Países que possuem mais investimento no exterior e estimulam suas multinacionais a operar fora são países que exportam mais, tanto bens quanto serviços, e são mais inovadores e mais produtivos. No entanto, a política de incentivo aos investimentos no exterior são um elo perdido no Brasil, infelizmente. E o país tem investido cada vez menos fora, com menores recursos alocados, até mesmo em relação a economias menores, como Chile ou México. É preciso que os tomadores de decisão no país entendam que investir fora é uma atividade muito boa para o Brasil, mas que é mais onerosa para as empresas brasileiras se comparada às empresas multinacionais de outros países. Então, por que falta isonomia? E o que o Brasil precisa fazer para mudar esse quadro? Em geral, porque as práticas tributárias e as regras trabalhistas brasileiras que afetam os investimentos das empresas no exterior estão totalmente desalinhadas com o que as grandes economias mundiais e os países da OCDE fazem. Primeiro, o Brasil tributa o lucro das suas multinacionais no exterior. É preciso mudar esta lei atual, já que o imposto de renda no Brasil é um dos mais altos do mundo, principalmente se comparado à média dos países que integram atualmente a OCDE. Também é preciso aumentar a rede de acordos para evitar a dupla tributação, especialmente com a Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido, entre outros, e alinhar o modelo de acordo da OCDE, reduzindo custos de empréstimos, envios de dividendos e comércios de serviços. O envio de uma nova proposta de lei de preços de transferência ao Congresso Nacional é urgente. As transações entre matriz e filiais podem tornar o Brasil muito mais competitivo para receber e fazer investimentos. Por fim, parte importante é a aprovação da nova lei de expatriação de mão de obra, aumentando a segurança jurídica e diminuindo os custos para mandar trabalhadores ao exterior. Legenda Adriana Zanotto